A paz do Senhor! Muito bom dia! Que você tenha um excelente sábado, que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia muito especial. E eu peço a Deus que você tenha um final de semana poderoso, que você cultue ao seu Deus com intensidade, com amor, com devoção, com alegria no seu coração, porque nós estamos no final de semana e nós usamos, concentramos no final de semana os nossos encontros, os nossos cultos e que você possa usufruir deste benefício que nós temos em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra profética para o seu coração, mas antes eu quero falar com você que está aqui no canal, não é inscrito? Se você ainda não é, se inscreva aqui embaixo, dá para você se inscrever, também acionar o sininho de todas as notificações e vir fazer parte aqui deste canal, que todos os dias tem a leitura da Bíblia, tem a oração da manhã e a oração da noite. E Deus tem nos abençoado de uma maneira muito especial. Lembre de deixar também os seus comentários, os seus pedidos de oração, se quiserem, aqui nos comentários. Irmãos, há um episódio, em 1º Arreis, capítulo 20, versículo 23, quando os reis, o exército da Síria é derrotado por Israel nas montanhas. E aí os conselheiros do rei da Síria vão ao rei e falam assim, eles nos derrotaram porque os seus deuses são deuses das montanhas. E se nós trouxermos eles para brigar no vale, no vale nós os derrotaremos, porque o Deus deles não é o Deus dos vales. E assim o fazem. E Deus usa o profeta, que o profeta vai até o rei, e diz ao rei, assim diz o Senhor, pode ir para a batalha que eu vencerei eles no vale para provar que eu sou o Deus das montanhas e o Deus dos vales. Isso você vê em 1ª Reis, capítulo 20, especialmente do versículo 23 e em diante. E o que tem de profético nisso para mim e para você? Às vezes nós somos tentados a falar do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a declarar o nosso Deus quando nós estamos nos altos montes, quando nós obtemos vitórias e nós estamos por cima. E às vezes nós, quando estamos no vale, quando nós estamos lá na aprovação, quando nós estamos no momento da dificuldade, o Satanás vem e ele diz assim, o seu Deus não é o Deus dos vales, o seu Deus não é o Deus que desce até onde você está para te socorrer nessa enfermidade, nessa separação conjugal, nesse problema de drogas do seu filho, nessa enfermidade que você está enfrentando, nesse problema financeiro, nesse desemprego, nessa confusão que você está. E não é verdade. Aliás, Deus, o Deus dos altos céus, ele desceu no mais baixo vale dessa terra para nos salvar. Ali, no jardim do Getsemane, no vale do Cedron, Jesus Cristo orou a Deus e pediu que ele passasse dele aquele cálice difícil de suportar, todavia ele disse que não seja feita a minha vontade, mas seja feita do Senhor. Ali naquele vale, ele veio, ele veio na minha condição humana, ele veio na minha carne e na minha carne ele me resgatou para mostrar que ele também é o Deus da terra, que ele é o Deus do meu dia a dia, que ele é o Deus que se eu passo fome, ele passa fome junto, se eu estou enfermo, ele está junto comigo, ou seja, se eu acreditar realmente, Deus entra comigo até na fornalha de fogo ardente, ele entra comigo até na cova dos leões. mas veja, em todos esses episódios, as pessoas estavam buscando a Deus. Então, eu estou aqui neste sábado, de uma forma profética, para dizer para você, que Deus é o Deus vitorioso também dos vales, porque ele é Deus, ele é criador da montanha, e ele é criador do vale, e no vale, ele segura as nossas mãos, e nos leva em vitória. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que o Senhor perceba, ó Deus, e faça-se perceber na vida desta pessoa, que está neste vale, enfrentando este vale neste momento. E Senhor, apresente-se a ela como Deus dos vales, aquele que venceu por nós, em todos os momentos da nossa vida, e vence por nós. O Senhor desceu até nós, Senhor, neste vale terrível, chamado terra, para nos salvar e nos libertar. Eu creio que o Senhor é o Deus dos vales. E por isso eu te peço agora, que eu possa perceber a tua mão, e segurá-la, para que eu possa ser alcançado. Que essa pessoa que ora comigo neste momento, também possa perceber, que a tua mão é poderosa, e que o vale não é capaz de derrotar o Senhor, antes ele será derrotado, porque o Senhor o derrotou na cruz do Calvário, foi pregado naquela cruz, morreu, foi colocado no vale do sepulcro. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, para provar que o Senhor é o Deus, que dá vitória no vale, o Senhor é o Deus, que dá vitória na montanha, o Senhor é o Deus, que dá vitória no mar, sobre as águas, e também faz o mar se abrir. O Senhor é Deus. Eu louvo o teu nome, Senhor, e peço, que este meu irmão, que esta minha irmã, Senhor, agora, perceba, entenda, e também viva este fato glorioso, majestoso, de que o Senhor é o Deus dos vales também, e que ela está sendo socorrida neste momento. Em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Confie no Senhor, pois Ele está com você. Não desista, vá em frente, creia, renove as suas esperanças em Deus, renove a sua fé no Senhor, e vá viver os seus milagres. Não pare diante dos desafios, mas vença-os pelo poder da fé, no nome daquele que está vivo, e está com você. O nome dele é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente sábado, tenha um excelente domingo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, E aí